Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje eu juntei todos os meus amigos para fazer o maior campeonato de bafo de figurinha do mundo! Não é esse tipo de bafo! Eu vou mostrar para vocês como é que se bate bafo de verdade. Isso vai ser muito legal! Muito bem, gente, mas esse campeonato de bafo vai ser um pouco diferente. É o seguinte, se alguém aqui conseguir me vencer, eu vou fazer tudo o que a pessoa mandar eu fazer por uma semana. Mais, 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 é igual o irmão mais velho. Mas, se eu ganhar, o perdedor vai ter que me dar todas as figurinhas. Todas? Todas? Todas as figurinhas. Eu estou precisando completar o meu álbum logo, então eu tenho que rapelar todos vocês. É isso. Aceitam o desafio ou eu vou ficar com medinho? Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Bora, bora. Bora começar o maior campeonato de bafo do mundo. Valeu. Muito bem, gente, minha primeira desafiante nesse campeonato mundial de bafo é Roberta. É isso. Ela tem 40 figurinhas, 4 bolinhos de 10 figurinhas. E eu vou começar esse campeonato com 20 figurinhas. Bora ver com quantas figurinhas eu vou terminar esse campeonato aqui. E para a gente começar a primeira batida de bafo, eu aposto todas as minhas figurinhas. Todas? Não, não vou tudo não. 20 também, 20 contra 20. Tá bom, 20 contra 20. Vai, calma. Ai, gente. Eu vou te vencer, tá? Tu tá achando que vai ganhar? Para o ímpar, pá. Ímpar. Eu cago e tu limpa. Faz isso também comigo. Vai. Para o ímpar, pá. Eu cago e tu limpa. Eu copo a língua. E onde? Agora é sério, pá. Ímpar. Seis é pá, ganha e eu começo. Opa, virei uma só. Será que ela já vai virar tudo já de começo? Cadê a torcida do Lucas? Cadê a torcida da Roberta? Beleza, todos contra o Lucas. É isso aí. Vamos, time. Beleza. Vai. Querem mudar de torcida? Não dá tempo. Não é possível. Não é possível. Opa. Começou a festa. Vai. Ai, minha mão tá doendo já. Vou ganhar umas figurinhas de graça. Não, não é possível. Vou ter que virar alguma. Não, vou ter que virar alguma. Tá quase, Roberta. Tá quase. Pelo menos mexeu, né? Opa. Não, não. Não é possível. Calma, você ainda tem 20. Aposta as suas 20 finais? Aposto. Então, vambora. Eu confio em mim. Bora. 20 contra 20. Vamos ver se já vai ser a minha primeira patinha no bapho, rapelada. Vou deixar ela começar ainda, ó. Vai. Com vontade. Boa. Aê. Virou nada. Gente, é muito difícil. Ah, não. Essa aqui espelhou, mas eu não vou nem espelhar. Não vou nem bater. Vou deixar pra lá. Obrigada. Só pra ver se você vira alguma coisa. Vai. Isso, de novo. Vai, bate. Com raiva, vai. Ah, tá doendo a minha mão. Gente. A ideia é essa. Ai, é muito difícil. Parece que alguém vai me dar todas as figurinhas. Não, não é possível. Eu tenho que virar pelo menos uma, gente. Ai, ó. Virei duas só. É a sua chance. É a sua chance. Quase. Lembrando que eu desafio qualquer pessoa do YouTube, qualquer pessoa do mundo, num campeonato de bafo. É só chegar aí. Se tiver um canal no YouTube e quiser filmar batendo bafo comigo, pode vir. As portas estão abertas e eu desafio qualquer um. Comenta aí quem você acha que me vence no bafo. Pode comentar. Que isso? Eu desafio todo mundo. Vai. Quer dizer? É. Nem todo mundo. Vai, Roberta. Vai virar. Gente, tá doendo muito a minha mão. Eu tô... Você tem noção que se eu virar tudo agora, você vai ficar sem nenhuma figurinha? Tem noção disso? Você não vai virar. Não vai virar. Ficaram faltando cinco figurinhas. Gente, a minha chance é agora. Cadê minha torcida? Cadê minha torcida? Cadê minha torcida? Cadê minha torcida? Ai, quase. Você viu? Ia virar. Ia virar. Ela se mexeu. Ela se mexeu. Não, não. Acabou. Acabou não. Acabou não. O que você vai fazer? Eu tenho aqui uma legend do Gavi. O quê? E eu posso apostar ela se você apostar cinco figurinhas. A legend do Gavi valendo cinco figurinhas? Gente, eu quase virei agora. Não é possível que eu não vou virar agora. Eu aceito o seu desafio. Aceito? Não pode. Aceito. Vou botar ela por último ainda. Eu quase virei. Eu vou virar agora. Agora é minha vez. Vamos ver. É o seu experiente. Ela nem se mexeu. Que vergonha. Gente, não é possível. É muito difícil. Cara, será que eu vou ganhar uma legend do Gavi? Não vai, não vai. É minha, é minha. Ai, só faltou ela. Só faltou ela. Só faltou ela. Vai voltar pra mim. Vai voltar pra mim. Vai nessa. Ela virou o Gavi, mas o combinado era que se ela perdesse as figurinhas no bapho, ela ia perder todas as figurinhas dela. Desculpa, Gavi. Então passa pra cá o gatinho. Tá bom. É meu, ó. Agora ele é meu aqui, ó. Para! Vai embora e chama o próximo aí pra competir contra mim. Muito bem, gente. Vamos começar. A Kiara tem 60, 80 figurinhas. A mãe tá on. Ela tem 80 figurinhas, eu já tô com 60. Eu tenho um Gavi Legend aqui pra enfrentar a Kiara. Eu comecei com 20 figurinhas, já tenho 60 figurinhas e o Gavi Legend. Então vamos começar apostando 10. Dezinho. Dezinho, dezinho. Pra que ser, pra que ser. Parou, ímpar. Par. Ímpar. Que isso? Quatro é par, ganhei. Demorou muito. Mas tu não fez o Dolacijar. Ah, que isso. Não virei nada, tá vendo? Deu sorte, não virei nada. É, viu? É o karma. Vai, tua vez. É, eu aperto isso aqui? É, pra bater. Pra bater isso aqui? Como você quiser. Ah! Uma! Ela virou uma figurinha. Eu consegui, eu consegui. Agora é minha vez. É da Irlanda? Boa, virei. Seis, eu não consegui me garantir. Tá bom. Só vou me garantir quando eu virar dez. Vai, você. Tá. Vou colocar essa mão aqui. Ó, espelhou. Espelhei. Baixa aí. O que que significa isso? Você tem que virar ela e bater com uma mão só. Tem que ensinar as regras do campeonato pra eles também. Virou. Consegui. Parabéns. Então eu tenho duas figurinhas? Isso, não virei nenhuma. Hum, então vamos, vai. Não tá fácil jogar contra a Kiara, não. É, viu? A mãe tá um. Agora é minha vez. Pronto, virei tudo. Agora aqueci e vamos começar. Eu aposto cinquenta figurinhas, bora. Não, o que é isso? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Aí eu tenho que apostar cinquenta também? Exatamente. Mas e se eu não quiser? Aí tu tá fora do campeonato. Então eu quero. Eu, hein. Dez. Bora. Lembrando que quem me vencer, eu vou fazer tudo o que a pessoa quiser por uma semana. Sabe o que eu vou pedir quando eu ganhar de você? Um gatinho pra Rocksteen. Um gatinho, um animal, um animal. Ela quer um namoradinho aí, ó. Se você quiser namorar a Kiara, é só mandar mensagem no direct. Bora. Quarenta. Cinquenta. Já botou tudo? Falta dez, Kiara. Põe aí. Pá. Ímpa. Dolacijá. Sete é ímpa, ganhou. Oss. Por que é que fala Dolacijá? Todo mundo no Rio de Janeiro, gente. Sim, no Jardim 3. Vai. Boa. Ó. Ficou aqui. Eu vou até dar pra ela essa figurinha. Ah, obrigada. Opa. Opa. O que é isso? Acho que eu já me garanti, hein. Já recuperei todas as que eu apostei. Ai, será que a sua mão tem formato mágico? Por que a minha mão vai? Isso aqui é treino, experiência. Cadê a torcida? Eles quase te abandonaram. Quase te abandonaram. Tem muito que passou ali na cabeça. Vai. Teve um delay. Teve um delay. Quase, quase. De novo, menina. Tá tudo bem, irmão. Tá roubando figurinha. Vai, bate aí. Espelhou. Vou fingir que espelhou. Não virou. Não virou. Dessa vez não vai ter trégua, não. Quero ganhar logo, porque eu quero apelar todo mundo. Tá. Tá bom. Vai. Ah, não é possível. Não vou nem deixar ela bater de novo, não. Ah, pelo amor de Deus. Vai. Ah, espelhou. Ah. Não virei. Ah. Nem sempre eu consigo virar, gente. Ai, de novo. Ah, não. Tu tem alguma coisa nessa mão que tá colando muito. Na moral, super bonder. Não é possível. Preparação, pô. Aí. Essa aqui espelhou. Não virei nada. É. Difícil ganhar dela. Ai, a gente não pode dobrar um pouquinho a carta assim, não? Vai logo. Bate logo a figurinha, garoto. Cara. Nunca mais entro no campeonato de barra. Vai lavar a mão. Aí, tá bom. Ô, parei de rir. Tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Alguém vai perder todas as figurinhas. Lucas, do céu. O que tá acontecendo? Pronto. Que isso. Quantas figurinhas sobraram? Eu tenho 30. 10, 20, 30 e 3. Então vamos nessa. Não, mas essas são minhas. Sim, aposta tudo. Eu vou tudo agora com você. Ah, tá. 20. All in. Bora, 33 contra 33. Por que vocês estão rindo? Cadê a torcida dela? Não querem torcer pra ela? Ai, que cobras. Eu vou pegar a figurinha de todo mundo aí. Não adianta ficar torcendo pros outros, não. É. Vou pegar a figurinha de todo mundo. Tá. Ímpar. Não é ímpar. Ganhou de novo. Nossa. É agora que a mãe vira. Cara, você tem que se concentrar, cara. Mas... O bafo, bater bafo é uma virtude. É. É. É uma inspiração, um estilo de vida. Vamos vender curso online de bafo? Ó, pronto. Você. Eu já me garanti aqui. Você que quer aprender a jogar bafo. Eu ensino, hein? Eu ensino se quiser. Temos aulas com o professor Lucas Neto. Nada. Nada. E agora se eu virar tudo, você pede todas as suas figurinhas. Olha. Preparada? Ah, não. Não. Bati errado. Vai. Grudou, grudou. Grudou, perdeu. Ah, grudou, perdeu. Não pode mais grudar a figurinha, não. Então vamos lá. Reta final, reta final. É, tá no finalzinho agora, hein. Ai. Cara, é que você tem uma força, assim, que você faz... Não é possível. Não é possível. Dá uma dobradinha, assim. Chegou a hora de rapelar a Kiara. Ai, Mel. É. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Vai. Colou, não vale. Gente, sério, a minha mão tá com alguma coisa. Colou, a mão do moreno. Ai, que nojo. Tá chegando, aos pouquinhos tá indo, vai. É isso, é isso. Vai tirar. Ai, tô tentando. Vira, amiga. Ai, gente. Gente, eu não sei bater. Bater. Bata, bata, bata. Bata, bata, bata. Acabou. Acabou. E preste atenção, como você não tem mais figurinha pra me oferecer, mas nada de útil pra me oferecer, nada mais justo que você fazer tudo que eu mandar também por uma semana. De acordo? Porque você não tem mais figurinha, senão não vale. Tá bom. O que você quer por uma semana? Pra começar o meu decreto, eu vou dar uma pausa no nosso campeonato de bafo para receber uma incrível massagem nas mãos. Ah, isso eu sei fazer. Pode fazer. Gente, ó, vou ensinar aqui de graça pra vocês. Eu podia estar fazendo um curso online. Quando você tá com dor de cabeça, você aperta aqui, que isso aqui é um ponto de descompressão. Eu aprendi isso com fisioterapeuta. Tá vendo? Então, ó, dói, mas é pra passar dor de cabeça. Também serve na orelha, ó. Só que agora, tu vai ter que ficar fazendo isso em mim por uma semana. Que isso. Que isso, gente? Aí não dá, não. Três horinhas de pausa agora no campeonato. Daqui a três horas a gente volta pra continuar. Valeu! Muito bem, gente. Depois dessa massagem relaxante, estou pronto pra voltar a ganhar o meu campeonato e a minha adversária é ela aqui, ó. Bia! Eu só vim porque todo mundo veio, entendeu? Porque eu sei que eu vou perder minhas figurinhas. E sabe o que é o mais legal? A Bia tem uma figurinha do Messi Legend. Ou seja... Que vale muito. Vale o seu bolinho todo. Ah, vale sim. Vale umas 30 figurinhas. Se eu vencer todas as figurinhas dela, ela vai ser obrigada a me dar um Messi Legend. Já era, Bia. Já era, Bia. Você perdeu o seu Messi. É meu, o Messi é meu. Olha só, eu comecei simples, com 20 figurinhas. Já estou com mais de 100 e um Gavi Legend. Agora sua sorte vai mudar. Eu quero o Gavi. Em breve estarei com o Messi Legend também. Não vai estar com o Messi. Tu quer o Gavi? Eu quero o Gavi. Então vamos fazer um desafio de Messi contra a Gavi? Vamos. Quem vencer leva tudo. Leva tudo, tá bom. Manda o Messi. Duas figurinhas só pra bater bapho. Acho que quem vencer no Paro Impa vai levar tudo. Par. Não, Impa. Nove, Impa. Nove, Impa. Ganhei. Ela me ganhou. Um, já ganhei. Então você falou que quem vencer leva tudo. Tem que virar a figurinha. Tá, então eu vou começar. Vai. Ai, gente, se ela virar tudo, acabou minha vida. Eu dei tudo de mim. Não é pra um segredinho a figurinha, cara. É pra você bater com delicadeza, com amor, olha. Finge que é um bumbum de neném. Aqui, ó. Acabou. Ai, já. É a partida mais rápida do universo aqui, ó. Ó, 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 ó. Ai, gente, quem não arrisca, entendeu? É, não petisca. E perde também o Messi Legend, que é meu aqui, olha. Já era, né? Já era. Perdeu. Vai embora. E agora eu desafio o Gui. Pode vir. Meu? Você. Meu? Meu, meu, meu. Quero aí, teu bolo. Aqui, ó. Muito bem, gente. Resultado aqui das minhas figurinhas. Um Messi Legend, um Gavi Legend. E mais de 200 figurinhas que eu já tô. Comecei só com 20 normais. Agora eu vou enfrentar o Gui, que tem 50 figurinhas. Mas vou dobrar esse número. E tem um Bebrué Legend. E vou ganhar um Messi. Então significa que se você perder essas 50 figurinhas, o Bebrué é meu. Tá. Certo? Certo. Se eu perder, você ganha um Messi e um Gavi Legend. E mais esses montes de figurinhas aqui. Vamos conversar de leve, porque você é um batedor bom. Vamos começar com 10? Bora. Vamos começar com 10. Talvez ele seja o maior desafio aqui do bapho. Vamos ver. Par. Ímpar. 5 é ímpar. Ele me ganhou. Pode? Retira o que eu disse. Calma, só estamos começando os trabalhos. Tá bom. Bom. Comecei virando 10. Quer ir com 10 de novo? Quero. Então vamos embora. Foi o primeiro bolinho pra aquecer. Já garanti. Par. Ímpar. 8 é par. Ganhei. Cadê a torcida do Lucas? Será que eu não tenho ninguém? Ah, obrigado. Kiara torceu pra mim. Obrigado. A minha vez. Cadê a torcida do Gui? Caraca. Ninguém tá torcendo mais pra ninguém. Essa aqui é a verdade. Um bando de traíras. Tudo bem, tudo bem. Eu ainda tenho 3 bolinhos. 3 bolinhos. E uma lejeira. Vamos apostar 2 bolinhos? Show. Tá aqui, já tenho 20 aqui. Vamos contra 20. Par. Ímpar. 9 é ímpar. Ganhou. 20 contra 20. Não tô dando nem tempo dele respirar. Cara, eu treinei. Cara, esse bolo assim é muito difícil. Vou dar mais uma chance. Vai, mais uma chance. Beleza, beleza. É, não garanti ainda. Virei 6. Ui, mexeu, mexeu. Mas a Roberta era a que mais fazia a figurinha mexer, tadinha. Só que ela não subia. Garanti, hein? Já virei 20. Já virou 20. Já garanti meu bolinho, já. Já garanti meu bolinho. Já tô no lucro. Vou recuperar o meu. Aê, virou uma. Do Japão. Virei nada, virei nada. Aê. 2. Virei 2. Ele voltou pro jogo, hein? É, vamos lá. Ele entrou pro jogo. É, mas aí... Quantas sobraram aí? Quantas sobraram? 10, 12, 13, peraí. 13. Mais a Legend. A Legend você vai perder pra mim se eu virar as 13 agora. 11, 12, 13 figurinhas. Par. Epa. 4 é par, ganhei. Se eu virar tudo, você vai perder a sua Legend. Fica já com ela aí, ó. Já se despede dela aí. Ainda não, ainda não. Bora. Deixa eu bater com uma mão só. Ai, Deus. Vou bater com as duas. Quase, quase, quase. Agora sim, pode se despedir dela, por favor. Porque ela é minha. Não chora, não. Não chora, não. Não chora, não, que eu comecei com 20 figurinhas e já tô com 3 Legends aqui. Vamos tentar com menos, assim, ó. Além de ter Legends, olha quantas figurinhas eu tô, cara. Deve ter umas 400 figurinhas aqui e 3 Legends. Próximo adversário, eu quero o Gi. Chegou o grande momento. Foi, nem caiu. Muito bem, gente. Agora eu vou enfrentar a minha irmãzinha Gi. Bate aí. Coxinha Transley. Boa sorte. Só que a Gi tem uma coisa especial que eu tava querendo muito. Ela tem dois Cristianos Ronaldos e um Cristiano Ronaldo Legend. Olha isso. Eu acho que ela é a única do Brasil que conseguiu tirar isso no mesmo pacotinho. Agora, Gi. Respeita a mãe. Se prepara. Passa pra cá, Pina, meu. Que você vai me entregar essa belezura aqui, ó. Não vou. É minha. É o teu sogro, né? É o meu sogrinho, gente. É o teu sogrinho. Ele não vai me abandonar. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos apostar figurinha normal contra figurinha normal. E depois a gente vai... E no final a gente faz um desafio. Você aposta a sua do Cristiano Ronaldo e os dois Cristianos Ronaldos aqui. A Legend dos outros dois. E eu aposto tudo que eu tenho. Tudo? Tudo. Tudo? Isso aqui é tudo. Preparada? Tá bom, meu. Vamos começar com essa aqui. Tem 20 figurinhas aí. É pra juntar isso? 20 contra 20 que vençam o melhor pro desafio final. Par. Impla. 5 é ímpla. Calma. Tô nervoso. Ih, colou também. Foi que nem a Chiara. Quando cola não vale. Tá. Agora é a minha vez. Nossa! Não era o bonzão do bafo? Não virou nenhuma. Não vai. Deixa eu ver. Pra aprender a nunca mais debochar de mim. Tá? Cadê? Deixa eu ver. Só pra você aprender a nunca mais na sua vida debochar do seu irmão mais velho. Sorte. Sobrou uma figurinha pra você e parece que você vai perder o seu Cristiano Ronaldo Legend. Olha aqui. Não. 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 Vai. Não posso te perder. Vai. Calma, eu estou raciocinando aqui a meditação. Bora. Eu não posso perder. Se eu virar essa aqui eu fico com eles, é isso? Não, se você virar essa a gente vai bater um contra um normal. Ah, tá. Falta. É, Giovana. Chegou o grande momento. Todas as minhas figurinhas, mais as minhas três Legends, pelos seus três Cristianos Ronaldos. Sendo que um é Legend. Cara, eu acho que isso é muito raro. Claro que é raro, Giovana. Quem é que tem três Cristiano Ronaldo assim? Preparada? Não. Eu estou com medo de perder eles. Vamos fazer o seguinte. Você bota uma Legend sua, eu boto uma Legend de minha. Quem virar, vence. Tudo. Fica com tudo. Só isso? Só isso. Tá bom. Então vamos nessa. Junta aí. Olha a cara da galera nervosa. Meu pessoal está tenso. Calma, calma. Meu pessoal está tenso. Quem virar... Gente, isso não vale a pena. Cara, é uma batalha entre Cristiano Ronaldo e Messi, tá? Olha isso. Quem virar, fica com tudo. Tá. Eu acho... Ai, não sei. Eu estou com medo. Tá. Isso. Dez e a pá e eu começo. Bom! Que susto! Ai, que ridículo. Não valeu. Vou de novo. Não valeu. Que isso? Não, não valeu. Onde é que tá? Nem assustou, nem bati. Bota replay aí. Nem encostei na figurinha. Que susto! Onde que não pode? Onde que não pode? Você não vai falar que não pode. Dá susto, não falou. Dá susto. Quem é que bate-bafo dando susto? Eu estou no meu direito. Contrações. Acheita. Cara... Minha vez. Eu estou no meu direito. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu concorrido! Eu concorrido! Eu concorrido! Eu concorrido! Chora! 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 Chora, Lucas Neto! Cadê a lágrima? A lágriminha! Chora, que eu consegui virar! Como que você conseguiu? Conseguindo! Mas você não sabe bater bapho! Mas eu aprendi! Você era a pessoa mais fácil de vencer de todas! Foi o susto! Foi o susto! Aí é mole, né? Vem! Vem! Cara! Ai, eu sinto o gosto da figura! Você quer? É! Então arruma aí, ó! Perdi porque ela me assustou! Peraí, peraí! Acho que você tá esquecendo de uma coisinha, né? O que foi? Agora você pode fazer qualquer coisa que eu puder! E como você é uma irmã, Lini, maravilhosa, você vai querer abraços, carinhos... Com certeza! Massagenzinha assim, né? Claro! Já sei, ó! Tem um desejo muito legal pra você! Jogar futebol! Eu posso jogar futebol com você se você quiser! Você tá vendo todas essas cartas aqui? Isso não é cartas, é figurinha! Figurinha! Uma coisa! Eu quero que você devolva todas as cartas aqui, meus amigos! Pegou deles, agora você vai devolver! Vai lá! Boa dia! Boa dia! Boa dia! Boa! Eu não peguei! Eu ganhei de uma forma justa! Não importa, tá com você! Mas é deles, então eu quero que você devolva! É! Agora! Mas... Que nem a nossa mãe fala! Eu não estou pedindo, eu estou mandando! Vai lá! Cara, você, hein? Cobrinha, hein? Eu sou seu irmão, tá? Vem de nós! Eu sou seu irmão! Não basta ver nada! Você tem certeza disso? Eu tenho um acordo melhor! Eu posso vender e a gente ganha muito dinheiro com aquele Cristiano Ronaldo! Não, não! Tá bem! Pode ir lá! Ótimo! Cristiano Ronaldo é meu sogro! Eu peço qualquer hora pra ele! Muito bem, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Valeu! Gis, a gente espera aí! Ei, eu! Pode me dar na minha loja, gente! Por favor! Figurinha! Qualquer a tua loja! Essa daqui, ó! Essa daqui, ó! Deu pro rei! Vai, vai! Deu pro seio! Deu pro rei! Foi bom o conto do Ouro! Ele, cadê meu bolinho? Bora, batafoguense! 50 figurinhas! Valeu! Você, qual que era? Sai dele! Cara, o Messi! Sem chorar! É o Messi! É o Messi! É o Messi! Ué, você não quer o Cristiano Ronaldo também, viu? Messi é o Messi, né? Aqui o Cristiano, não pegue, irmão! Oi! Oi! Hoje ele tá soltado! Hoje ele tá soltado! E o meu bando tá um pai! Não, tá faltando um pouquinho! Obrigada! Um pouquinho! Você não cheguei nem a enfrentar vocês! Mas eu aceito figurinha também! Eu aceito figurinha! Lucas, 80! Oitentinha! Oitentinha! Ah, porque tu tinha figurinha velha! Né? Era só isso? Não! Não tinha nenhuma Legend? Não tinha mais! Não, não tinha! Não tinha nenhuma Legend! Até porque eu nem sei o que que é isso! Ó o Verena aqui, ó! Não tinha nenhuma figurinha Legend? Não! Só isso! Eu tinha a minha, essa daqui! A senhora é o Gaby! Vou fazer a contagem! O que era meu? Despede que agora ele é meu, ó! É o meu homem! É o meu bolinho, meu bolinho não! É o meu bolinho! Muito obrigada! Então, muito bem! Obrigada! Como sofre! Abraço coletivo! Aqui, aqui, ó! Ana, fogo, campeão, desde 1902!